Gira a baiana, perfumada de alecrim Que a Unidos da Tijuca defuma no beijuim Gira na roda, saia de linho rendado Que o fado vira samba e o samba vira fado Bora! Meu nome é Lécia, eu tenho 28 anos, sou cantora, compositora Já fui, inclusive, apresentadora da casa também, multishow E sou rainha de bateria da Unidos da Tijuca Ser rainha de bateria é uma responsabilidade enorme Você está à frente dos ritmistas, do coração da escola Que é a bateria que rege ali as batidas Que é que faz todo mundo cantar, a bateria A gente fala que é o coração, a alma da escola Então, está à frente de um cargo tão importante É muito significativo para mim, tem muita importância Muito amor, amor ao samba, à entrega, à comunidade Quando eu estou ali na avenida e vejo os carros entrarem E vendo naquele posto, eu falo Que sensacional, que especial Então, ser rainha de bateria é abraçar E ser rainha também de uma comunidade Estar presente na comunidade, nos ensaios, em tudo Participar mesmo da escola Meu nome é Luiz Calisto Monteiro Mais conhecido como Mestre Casa Grande A rainha tem que conduzir a bateria e apresentar a bateria para os jogadores No caso, para o público Mas hoje, eu acho que a presença da rainha de bateria Virou assim, tipo um... Como é que eu posso explicar? Virou uma obrigatoriedade da rainha Eu acho que, na verdade, ela tem que mais apresentar a comunidade De apresentar mais a sua escola É o ofício dela, creio eu Olha, tem bastante dificuldade, né? No quesito aguentar, o corpo aguentar, né? Porque a gente está ali sambando e a gente está sorrindo Mas o pé está doendo O corpo está cortando Ali na avenida, então, meu Deus Acho que é porque tanta adrenalina O sangue está tão quente Que quando começa a doer, vai subindo o sangue Você não sente No final, você... Não é ninguém, assim Vem uma sensação de de maio três vezes É uma loucura, mas eu perguntei se você está muito feliz É realmente um negócio de sentimento Que eu acho que só quem já desfilou Consegue descrever Por isso que eu falo Sabe aquele checklist da vida Que a gente fala assim Tenho que fazer, tenho que fazer Eu acho que todo mundo deveria um dia desfilar Desfilar, sabe? Como componente ou como destaque Para sentir Porque realmente é uma coisa diferente Mas o meu pezinho, tadinho Esse aqui é um guerreiro Todo lascado Eu tive contratura Nas duas ponturrilhas Fiz fisiotera... No ano passado O meu fisioterapeuta estava cinco minutos antes de colocar a sandália aqui, ó Soltando tudo Porque a contratura é quando rigesse É como... Sabe quando a câimbra fica dura? Só que o meu não passava Então ficava duro o tempo todo Então ficava tomando choque de máquina Isso o meu fisioterapeuta traz de mim É... Então sim Além de rainha de bateria Eu sou cantora Então eu faço muitos shows durante o carnaval Tenho trio no Rio Tenho trio em São Paulo Canto em Salvador Faço shows pelo Brasil inteiro Então tem uma hora que o seu corpo começa a chegar Num limite de exaustão Mas o meu pé realmente Ele merece prêmios depois do carnaval E durante a avenida Isso aqui também, ó Isso aqui fica rosto uns dois, três meses Pra sair É... Fica preto Aí depois vai abrindo a coloração Fica amarelo e desaparecer Mas às vezes fica a marca também Vira a história pra contar O meu pé meldovando com vocês Tá todo machucado Tá aqui dá pra ver, ó Eu tô com band-aixo o tempo todo no pé, ó Que loucura Agora eu percebi o carnaval importante na minha vida Até embarga a minha voz Porque... Ai, eu já tava querendo chorar É porque me lembra momentos muito bons da minha infância Porque a minha mãe me levava pro barracão Eu tenho uma mãe muito presente no carnaval Que... Sempre fui uma grande amante do samba E eu era pequenininha Eu tinha dez anos de idade Quando eu ia com ela pros barracões E ela me pegava no braço E eu via as baianas ajudando nas costuras E a gente era... A minha mãe era a rainha de uma escola de acesso Então era tudo... Já é muito difícil o carnaval No acesso é mais difícil ainda Então... Só que o carnaval, ele é tão regido por amor Que é... É tão bonito você ver a dedicação das pessoas Que eu muito criança Eu ficava tão feliz Mesmo estando no meio de tantas dificuldades Porque você vê que pra fazer o carnaval acontecer Não é fácil Então eu lembro dos intimistas Das pessoas falando Como é que a gente vai fazer? De onde a gente vai tirar? Muito pequenininha Só que curtindo tudo aquilo Porque a gente quando é criança A gente não entende Então eu via tudo isso muito do início Então me traz um lugar de amor muito grande Assim, muito grande Era lá na comunidade Parada de Lucas Que tem aqui no Rio de Janeiro Com dez anos de idade eu já ia Eu vim da comunidade, né? Eu sou... Cria do Parque União Como a gente brinca Parque União Morei em Barier Então foi uma infância realmente De comunidade De vivenciar o samba nas suas palavras No seu dia a dia De ver a... O pessoal... Ajeitando a cuica Então... Desde pequenininha Então o carnaval não é uma coisa que caiu Do nada na minha vida Porque eu virei artista E aí eu fui... Não Eu desfilei em aula de criança Eu desfilei em várias escolas Depois eu virei musa Fui rainha do acesso E já estou agora na Trica Ai, é tão legal ser rainha Qual outro lugar eu ocuparia dentro da escola? Eu não sei Meu coração já bate no ritmo do... Do tamborim Difícil falar isso pra mim Não me vejo mais em outro lugar Eu acho que eu me achei Eu me encontrei Eu acho que vai envelhecendo Que vai ser a velha guarda Eu me vejo assim Ficando velhinha E indo pra velha guarda Sabe? Eu acho que... Tá ali Eu quero estar ali Eu quero viver aquilo Sempre Nossa Como seria minha vida Se não existisse carnaval Difícil Provavelmente menos feliz Carnaval Traz um brilho Um toque Que só o carnaval traz E o carioca é muito abençoado O carioca, onde a gente faz carnaval A gente é muito abençoado Então não consigo nem imaginar Sim, pode sim Sou Alexandre Lousada Carnavalista da Unidos Da Tijuca Pro Carnaval de 2024 O processo criativo De um enredo Em linhas gerais Parte de uma ideia primordial De alguma coisa que eu vejo Alguma coisa que eu leio Num livro É um start Que acontece na minha cabeça Ah, isso aí pode ser Que dê um enredo No caso da Tijuca É uma coisa que eu venho acalentando Há muito tempo Porque eu tenho descendência portuguesa também Aliás, eu sou descendente português Belga e espanhol Uma mistura danada E eu queria contar a história De Portugal Através de uma forma lúdica E eu descobri que é um país Que tem muitas lendas Que tem muitos mitos A respeito da sua origem Desde a sua primeira ocupação Então eu peguei O mote do fado Como um ritmo Autêntico português E contar a história Como se fosse um conto de fadas Só que trocando O fadas Pelo fado E fado também Quer dizer destino Na verdade O enredo da Tijuca Fala do destino De Portugal Desde a sua origem Até os dias de hoje Fados é um ritmo Musical português Que sofreu muito preconceito Assim como o samba Recebeu muito preconceito No Brasil Há anos atrás Foi marginalizado por muito tempo Os fados também Na cultura portuguesa Então a gente vai estar Apresentando os fados Por isso que fala O fado vira samba E o samba vira fado Então a gente vai estar Apresentando a cultura portuguesa Na avenida E todos os seus cânticos Enfim Suas histórias Acho que a galera vai poder ver Que Portugal não é só vinho E bacalhau Tem muita coisa além E a gente vai brilhar Vai contar a história De um país Que a gente tem muita conexão E mostrando a avenida O poder da Tijuca A gente tem um português Aí também no comando Que é o Fernando Horta Meu presidente Que eu tenho tanto carinho E tanto amor Eu também tenho descendência portuguesa Então estou me sentindo muito em casa Muito confortável E a gente tem bastante amizade Com o português Na década de 80 A gente fez muitos enredos portugueses Na década de 80 Parece que fizemos Três ou quatro diretos seguidos Em relação ao samba enredo O samba é muito leve Muito alegre Muito divertido A gente brinca até Com os portugueses Entendeu? E a bateria está aí Para tocar A gente sempre fala A gente toca Para a nossa escola de desfilar Eu acho que o maior desafio De escolher um enredo como esse Tem primeiro Um pouco da nossa história E de alguns pontos da nossa história Que não são tão positivos Porque nenhuma colonização É feita de uma forma Como um conto de fadas Como eu estou contando Mas existem os dois lados da moeda Assim como eu pego O lúdico Como uma forma de contar essa história Também tem a autocrítica Por exemplo Na parte que fala Da polonização portuguesa Em várias partes do mundo Inclusive no Brasil Todos os navegantes Eles tinham receio Dos monstros marinhos Que eles iam encontrar Nessa travessia Nesse desafio Mal sabiam eles Que os monstros Eram eles próprios Que iriam invadir esses lugares Mexer com a cultura desse país Na verdade Extrair as riquezas Subtrair as riquezas Desse lugar Então eu tenho Eu uso o poema de Camões Que ele ao mesmo tempo Que enaltece Os navegadores portugueses Ele faz essa autocrítica De que a ganância Poderia Toda invasão Gera muito conflito Pro lugar que é invadido Então o velho do Restelo Adverte os navegantes De tudo aquilo Que uma colonização Ia causar Em nome da ganância Oi eu sou Viviana Araújo Rainha de bateria Do Acadêmicos do Salgueiro Pro carnaval A figura da Viviana Araújo Como rainha Rainha das rainhas É muito importante E valoriza mais ainda Essa função E aí surgiu Essa ideia Do Ruto Cara De falar sobre Os Yanomamis Meu salgueiro é a flecha Pelo povo da floresta Pois há chance Que no leste É um Brasil coca